Viúva Negra, Viúva Negra, a radiola que é uma porrada. Viúva Negra, Viúva Negra, a radiola que é uma porrada. Viúva Negra, Viúva Negra. Viúva Negra, Viúva Negra, a radiola que é uma porrada. Viúva Negra, Viúva Negra, a radiola que é uma porrada. Viúva Negra, Viúva Negra, a radiola que é uma porrada. Viúva Negra, Viúva Negra. Viúva Negra, Viúva Negra, a radiola que é uma porrada. Viúva Negra, Viúva Negra.